Bom pessoal, estamos aqui pra mais um vídeo de Ark e hoje, galerinha, o que a gente vai fazer? Bom, o que eu tô pensando em fazer, galera? Eu tenho aqui a minha loba, que ela foi domada 135 e o melee dela veio high, galera. Veio um melee muito alto e tem aqui o lobo do Hulk, que ele foi domado 150, nível máximo. Então o que eu vou fazer? Eu vou cruzar os dois, tentar tirar um filhotinho pra poder fazer o que? Quando eu sair por aí, eu vou sair com um filhotinho e não com a mãe deles, porque eu não quero perder essa matriz, que ela é muito boa. E um lobo com melee assim é até difícil da gente encontrar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar o Enable Mating nos dois, Enable Mating, e eles vão cruzar. Galera, o lobo, ele é um bicho que ele cruza e ele tem o filhotinho, ela é engravida, não é que nem os dinossauros, a grande maioria, que bota um ovo e você choca. Então o processo tem que ser feito sempre assim ao mesmo tempo. Então quando você for fazer isso, vê assim se vai ser um dia que você vai ter tempo pra ficar cuidando, porque você sabe que o filhotinho você tem que cuidar, até os 10% ele não come sozinho, você tem que dar comida no inventário, senão ele morre. Então galerinha, a gente vai aqui, ó, acasalando 25% já, vamos esperar assim que terminar a cruza dela, e depois a gente vai ali buscar uma carninha, pra quando nascer o bichinho a gente começar a criar. Galera, eu tô criando ele agora, eu queria ter criado antes, mas eu esperei ter ovos pra todas as quibos que ele pode pedir no imprint. Pra quem não sabe o que é o imprint, é um carinho, um agrado que o bicho vai pedir a cada tanto tempo, enquanto estiver crescendo, e com isso ele vai aumentar os status dele, vai aumentar a mili, vai aumentar a vida, se ele receber esse carinho. Se você não puder dar esse carinho pra ele, ele não vai perder nada, mas ele vai deixar de ganhar, se vocês estão me entendendo. Então, é sempre bom você imprintar, galera, e sempre imprinta no horário certinho que estiver pedindo, porque se você não fizer isso, você pode perder o tempo do próximo imprint, beleza? Ok. O que pede, o que pode, quais são as coisas que podem pedir no imprint? Agora, como mudou todo o processo das quibos, galera, mudou também o que pode pedir no imprint. Além do carinho e do passeio, pode pedir também a quibou básica, a simples, a regular, a superior e a excepcional. Além de major berry, chinto berry, azul berry e amarrow berry. E além disso, ele pode pedir carne assada normal, carne de peixe normal, prime assada, prime de peixe assada, shark normal e shark de prime. Então, é uma lista que, quando você estiver criando, é bom você ter pelo menos um item de cada aí, caso o seu bichinho pedir. Beleza, ó, já tá aqui. Como o nosso servidor é 5x, então aqui vai levar um tempo de 25 minutos, ó, 24h36, pro bichinho nascer. Deixa eu tirar o gama aqui, que já tá de dia. E vamos ali dar uma volta com o nosso rex, pra poder caçar um pouquinho de carne, pra quando o nosso bichinho nascer. Vamos dar uma volta com a nossa linda rex aqui. Ó, galera, eu deixei um ovi raptor embaixo dos brontos, pra eles botarem os ovinhos, pra gente acelerar o nosso processo aqui das quibos. Ó, vamos pegar aquele diplo ali na frente, porque daí eu já asso as primes, pra gente depois ter o que necessita pro imprint, beleza? Beleza. Podia nascer gêmeos, né, galera? Não ia ficar brava não, viu? Eita, ó, o diplo, ele não te tira muita vida, mas ele te empurra pra longe, ó, faz o rex até voar. Ó, peguei uma prime, ó, já vai ajudar, se pedindo um print. O rex tá com fome, tá comendo a carne que farmou, ó. Ó, tem que pegar um tanto. Ó, o triceratops tá bravo, tá bravo. Ó, stunou, meu rex, que coisa feia. Bom, galera, eu vou indo pra base, pra mim deixar já assando essa prime, tá? E, galera, eu vou dar um pequeno corte. Por quê? Porque vai levar 25 minutos pro bebê nascer. Então, quando tiver faltando uns 2 minutinhos, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Bom, galerinha, voltei aqui, ó. Tá faltando 1 minuto e 34 pro nosso lobinho nascer, ó. Como vocês estão vendo aqui, eu já tô com algumas carnes aqui na mão, porque a gente vai ter que alimentar ele assim que ele nascer, pra ele não morrer. Galera, os bichinhos, quando nascem, eles morrem muito rápido de fome, tá? Então, tem que ficar bem de olho, alimentar ele, até ele chegar a 10% da barra de crescimento. A partir do momento que ele ficar com 10%, ele começa a comer diretamente do coxo. Porém, galera, eles comem muito mais do que comeria um adulto. Então, tem que ficar sempre de olho, sempre repondo, pra não correr o risco de perder aí o bichinho, né? Belezinha, 1 minutinho, então. Vamos ficar de olho, porque às vezes buga nasce uns segundinhos antes, uns segundinhos depois. Então, é bom ficar de olho. Eu já comecei um pouquinho mais cedo, justamente pra não correr o risco de vocês perderem o nascimento do nosso bichinho, ó. O lobo do rau, que é esse preto, preto com branco aqui, bonitão. E a minha é essa branca com creme, vamos dizer assim. Então, vamos ver pra quem que o lobinho vai puxar, se vai ser um macho, se vai ser uma fêmea. Eu gostaria que fosse uma fêmea, pra que depois eu tivesse mais oportunidade de poder criar de novo, tirar mais um filhote, enfim. Mas, tanto faz, o que vier vai ser da hora pra gente, beleza? 25 segundos, vamos aguardar, ó, ele desce, tá descendo de 10 em 10 agora. E dá uma travadinha, desce 5, dá uma travadinha, desce 10, ó. Vamos ver quanto vai descer agora, mas tá quase, galera, tá quase. 4 segundos. Vamos ficar camperando aqui. Vamos ficar camperando o nosso bichinho nascer, ó. Tomara que nasce a gente. Nasceu, nasceu, nasceu e ficou bugado na mamãe. Olha, nasceu pretão, igual o do Hawking, 203. Ele nasceu um nível bom pra caramba. Ó, sempre lembra, galera, desativa a movimentação livre, assovia pra ele parar de te seguir e alimenta o bichinho. Vamos ver os status? 285.6 de peso, 375.0 de mili. Veio com a vida de 1716 e estamina 858. E vamos, então, alimentar o nosso bebezinho. Galera, sugestões de nomes são bem-vindas também, como eu sempre falo. E vamos ficar alimentando ele, então. Galera, vamos esperar que ele crescer, tá? Eu vou dar mais um cortezinho aqui. E quando ele estiver imprintando, eu volto pra mostrar pra vocês. Já volto aí. Bom, galerinha, como vocês podem ver, ó. Já tá quase, quase na hora do nosso imprint, do nosso lobinho. E vamos aguardar, então, só alguns segundos pra ver o que ele vai pedir. Galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu enchi uma geladeira com as possibilidades que ele pode pedir. Ó, como eu já falei pra vocês, esse bolinho não é meu, ele é do Thiago, tá? Então, ele tá aqui na minha geladeira, porque ele não tem geladeira ainda pra colocar. Então, ele pediu pra deixar na minha. Beleza, tranquilo. Só pra avisar vocês, pra vocês não acharem que eu já fiz em off e não mostrei pra vocês. Mas, enfim, ó. Vamos esperar alguns segundinhos. Eu já deixei um item de cada dos que eu falei antes que ele podia pedir, né? E só vamos aguardar pra ver o que ele vai pedir. Tomara que não peça kibble, galera, porque kibble é um negocinho, né? E a gente tá economizando por enquanto até não ter a cooker. Beleza, pediu carinho. Tranquilíssima. Ó, vocês podem ver que ele tá com 49,3% de crescimento. Ele vai pedir mais um imprint daqui a 2 horas e 23 minutos. Vai ser bem apertado. Ele vai... Ele vai tá com 98, quase 99% de crescimento no próximo imprint. Mas vai dar pra dar tranquilinho. Então, é isso aí, galera. Eu volto pra vocês no próximo imprint. Até daqui a pouquinho. Bom, galerinha. Voltei aqui, então. Ó, pra vocês verem que o nosso lobinho tá quase adulto. E já tá quase na hora do próximo imprint. Então, vamos aguardar pra ver o que ele vai pedir. E depois, vamos esperar ele ficar adulto. Pra gente ver que bacana que ele vai ficar. Caraca, alguém me assustou aqui, hein. Passaram por cima de mim de argentavis. Eu achei que... Não é mais. A gente aqui tá de boa porque tem plantar X pra caramba na base. E ainda vou pôr algumas lá no teto do galpão. Que inclusive, ó, galera. O galpão tá quase pronto. Falta alguns detalhes ainda só. Vamos ver. Carne nobre de peixe cozida, galera. Vamos pegar aqui, ó. Por sorte, eu farmei tudo que eles podem pedir. Pra não ter problema de perder o imprint, ó. Beleza? Vamos colocar a carne nobre de peixe cozida aqui. E vamos dar pro bichinho comer, ó. Beleza. Mais 50% de afinidade. E, ó, galera. 100% de afinidade. Ainda não atualizou os status todos, tá? A vida atualizou, mas o Mili ainda não, ó. Tudo que vocês podem ver aqui acaba subindo. Por exemplo, um lobinho que não for imprintado aqui, eu acho que é 100. Até deixa eu confirmar na mãe dele. Pra ter certeza do que eu tô falando. Que eu não mexo nesse status da velocidade. Cadê a mamãe? Mamãe tá aqui, ó. Algum bicho bater, bagunçou todos os nossos bichos. 130 a velocidade do movimento da mãe dele. E ele... Então, ficou com... Com 140. Eu não sei se já atualizou. Se esse vai ser o final, mas enfim. Atualizou bacana. Deixa eu pegar os ovos. Nossa senhora, galera. Olha isso daqui. É ovo pra caramba. Caiu até o chocolatinho aqui em cima da gente. Beleza. Depois eu vou organizar os nossos bichinhos. Alguns eu ainda tenho que renomear. Como vocês sabem, eu gravo alguns episódios. Vários episódios num dia. Então, às vezes vocês deixam o nome e eu ainda não... Não vi, porque... O episódio já tá gravado. Mas eu vou colocando todos conforme eu vou ver. Beleza. Bom, deixa eu ver se tem carne aqui pra mim comer. Tem uma carninha aqui. Belezinha. E vamos guardar um pouquinho, galera. Eu vou... Ah, vou mostrar pra vocês como é que tá o nosso galpão então, por enquanto. Quanto a gente espera? Deixa eu ver se pronto. Botou um ovo. Botou! Uma coisa mais linda da vida. Coisa mais linda. E quase que eu perco ele. Faltava uns segundos. Se eu não vou olhar... Beleza. Ó, galera. Eu vou organizar. Como eu falei pra vocês. Tá maior bagunça aqui. Mas só pra mostrar os detalhes. Aqui ainda estão os bichos do Hulk. Tá? Que ele não fez o galpão dele ainda. E aqui os meus. Aqui, galera. Eu fiz uma sacadinha pra fora. Porque eu pretendo futuramente ter alguns dinos aquáticos. E ó. Aqui vai ser o nosso... O nosso galpãozinho aquático. Então, o nosso... O nosso cercado do mar, né? Aqui em cima... Eu fiz a parte, ó. De cima. Tá faltando colocar alguns telhados aqui. E as ceilings nessa parte que vai ficar reta. Essa parte, galera. Vai ficar retinha. Porque eu quero depois colocar... Um daqueles alçapões. Pra quando a gente tiver um Quetzal poder sair com ele. Aqui, ó. Ficou os detalhes. Como vocês estão vendo. Da parte da frente, ó. Aqui uma sacadinha. Que dá pra nossa barra. Fazer, ó. Beleza. E não dá nem pra pular daqui, ó. Pra garantir que eu não vou me matar. Beleza. Então, aqui tá quase pronto. O único detalhe que falta é o teto mesmo. E é isso daí, galera. Estamos fazendo aqui, aos pouquinhos. Como eu falei pra vocês. Construindo aos poucos. Deixa eu ver aqui como é que tá o nosso peixinho. Cadê a barrinha dele? 99,9. Galera. Vai ficar adulto a qualquer minuto, galera. Ah, lembrando que quando imprinta 100% tem o bug que a chupetinha fica pra sempre. Então não estranhem, tá? Beleza. Vamos só aguardar aqui. Aí a gente já testa o nosso bicho, hein, galera. Já testa. 100% mais alguns segundos. Ahn... Pesos 40,14. A vida já tá... Ficou adulto, galera. Podemos montar nosso lobo. É, finalmente. Ó, que da hora. Bom, galera. Queria mostrar pra vocês o que que acontece. Cês tão vendo aqui no canto direito superior, do lado da vida do lobo, que ficou duas mãozinhas, tipo, dadas ali? Isso significa que ele tem um bônus de afinidade. O que que é isso? Como fui eu que criei ele, fui eu que dei claim quando ele nasceu, ele tem afinidade comigo. Ou seja, ele vai dar mais dano quando eu estiver montada nele do que quando qualquer outra pessoa tiver. Por causa dessa afinidade. Então, é bem melhor, sempre quando for criar, que você estiver em tribo, for criar vários dinos, por exemplo, rex, lobo, enfim, pede pra cada um dos seus colegas pra pegar e pegar um pra poder ter afinidade, sabe? Que fica bem mais tranquilo daí, se todo mundo tiver afinidade com um dino. Quando vocês forem... Eita. Quando vocês forem caçar ou coisa assim, vai dar muito mais dano, vai ficar bem da hora. Mas deixa eu ver o que que tem nesse drop aqui, que o luteamento não pode parar, né? Galera! Isso aqui pode ir pra fora. Uma BP 73 de cela de mamute, galera! Caraca, que da hora! Vou fazer depois pro nosso mamutão aí. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tá aqui o nosso lobinho criado, imprintado, com bônus de afinidade. Não esquece, então, galera, de passar no canal do pessoal que tá gravando aqui, do Hulk, Pirex, Camargo, enfim, galera, que tá tudo aí na descrição. É isso aí! Valeu!